Eu sou, por fim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois pensei que não queres voltar Para mim Que chumas rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas a sal O perfume que roubam de ti Oh, eu devia assistir Para ver os meus olhos se estõem E quem sabe sonhar uma vez dois Por fim Aplausos 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 Aplausos